O que é? A luz é do na live 20 O cara casa com 26 anos é fim de carreira Nossa A luz A luz tá bem A luz é fim de carreira, tá certo? Pôs? Meu tamanho.. Assado Por que deu um jugo meu? Tá aí? Que que ele gosta E aí Pedro? Não vai matar o cara não. Não sei. Cara aqui comigo, ajuda, ajuda. Para aí, gelado. Vai dentro aí, ó. Fante é hostil no ar. Fante é inimigo no ar. Ele precisa de médio, tá livre. Noquei outro. Ah, tem mais um aqui. É quatro caras. Ele precisa. Fante inimigo ativo. Nossa, tem um quarteto só. Nossa, tem um quarteto só. Nossa senhora. Nem vi esse cara. Olha o cara caindo aí, Gabriel. Ah, mano. Tem um quarteto só. Pode ficar demais aqui. Ô cara, é de susto. Desgraçado. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Muito bem. Pedrira. Ah, não. Oi, Ardão. Como que eu vou sair daqui, velho? Ah, não, moleque. Tenta as costas aí, ó. Dosado. 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 Bom trabalho. Ah, não sei. Não mata um, velho. Ah, aqui não. Tem a apresentação de buscar a Kaipe. Kaipe não é. Kaipe não é. Kaipe não é. Kaipe não é. Vai tentar que eu ia ficar. Porque nós ia entrei. Tinha um monte de arma ali, velho. Tem reforço chegando na área. Você está perdendo terreno. Fante inimigo ativo. Mano, cadê essa porra? Posta de cara lá. Quer... Quer ter arma pra mim, cabrão? Tô indo. Fante inimigo no ar. Eu já achei, moleque. Fante inimigo. Sua equipe entrou na zona segura. Fante inimigo ativo. Ó, derrubou aquela? Fante inimigo no ar. Tem uns dois caras aqui, velho. E tem cara de loaders. Quebrei. Fante inimigo ativo. Não, o que eu matei estava de loadout. Inimigo descendo na área. De olho ao céu. Inimigo aqui. Vai. Parei atrás aí. Indo pra lá. Tá ali, ali, ali ó. Tchau lá. Tua ajuda, caralho. Para aí dentro. Você vê ali? Pô. Ah, mano. Tem outro. Tem outro cara aqui. Tem outro cara aqui. Eu derrubei o que estava tirando os seis. Mas tem mais um. Caiu um cara ali de parar a queda. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Ok, ok. Eu não sou um arqueiro. Eu não sou um arqueiro. Mas eu te ajudo. Ixi cima. Vai morrer. Lúcio, snipe lá longe. Mano, eu caí aqui Me acha daqui Maluco ali Desiste, desiste Ela tá no meio da galera Tem, tem Tem, tem Tem agora Peguei 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 Nossa, toque Os snipers aí no prédio são gratis Nois Tem placa aí Eu vou gostar nesse prédio aqui, nesses caras Não, não, vamos correr pra cá, corre pra cá Eu tô sem munição de tudo Ó, tem cara embaixo com você gelado Tem munição de sniper aqui Desenho de placa Desenho de placa A cara que copia Onde, onde, mata Ai tem mais Tem mais Tem mais Dois nega aí Desenho de placa Desenho de placa Tem reforços chegando na área Ele vai subir, subiu, subiu Vou, vou, vou Voltei pra luta Ó, cara, aqui ó, aqui ó Desenho de placa Desenho de placa O tempo tá passando Ô, louco Esse cara não para de vir não, velho Seu companheiro tá de volta na luta Bom trabalho Vou cair lá no loaders E já tô voltando aí Cara, eu tô sem munição, velho Eu compro um wand Nessa loja aqui, chaval Pra nós matando esses caras tudo O wand tá aceito aqui, ó O inimigo reassegurou a rede Acabou pra gente Ó o buraco do atando, do cover Manda reconhecimento pra cá Ó, agora aqui na frente Caralho, todos os Os preços da estação de compra foram reduzidos 260 FPS aqui, viado Agora tá dentro do galpão ali Cai na outra ali Preciso de um médico ali Preciso de um médico ali Cuidado Bunch saindo da aula Ó, cara chato Tem uma placa aí, velho Me acertaram Uma placa aí Um loaders ali, velho Ah Ô caralho, nosso loaders tá mó longe, velho Dropa a munição aí Dropa a munição aí Dropa a munição aí Então dropa a munição aí, caralho Tem uma placa, mano Tem uma placa Ô cê tá com munição aí, caralho Tá falando que cê tá com munição Eu? Tá com caralho Chapa lá, chapa lá Tá com munição, cara Ele tá aí precisando Ó É um sniper Trito é esse Soldado inimigo chegando Ó a loja tá em Ó tem um cara aí ó Vão de inimigo ativo Comprar alguma coisa pra lá Pra caixa de placa aí Aqui ó, caixa de blindagem aqui Ajustando os preços Já z... não já Acabou a promoção Vant R hostil ativo Caralho por cima Ó o ponto de meia Nessa queda aqui ó Não Ó Ó os caras caindo aí ó Eu tô sem munição mano Caralho que saco Cara rostando atrás aqui Costa a costa Demais aí Preciso de médio caderno É tá safe o low-dout aí né Granada de concussão aqui Tem cara em cima do pé 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 Calma aí Calma aí Tô na merda Calma eu tô morto Meu corpo Inimigo aqui Inimigo aqui Fuzil de assalto Movimento inimigo Me compra aí Me compra aí rapidão Me compra aí rapidão Perdeiro Tem cara em cima Toma Preciso de ajuda Eu não posso deixar você morrer desse jeito Dá corre aí nesse ciclo aí Eu tô morrendo Eu tô sem placa Comprar, compra aí Comprou, comprou gelado Comprou A zona segura ainda tá muito longe É melhor avançar Pega minha arma Pegaram aqui Peraí, peraí, peraí Deitei, deitei Nossa senhora Que trigo Que merda Ai, eu sou do seu time Onde os caras aqui Onde os caras Onde os caras Onde os caras Calma ai Nossa senhora Que treta Ó tem trintinha sobrando Aqui ó, toma ai Pau né Um cara ai ó, aqui ó Ó na rua, correndo, na rua Cunhata Tem um HS Em cima do prédio, ta lá o bad Tem blindagem aqui Muro, muro Vem pra cá Corre pra cá Corre pra cá moleque Sua luta ainda não acabou Ó Fechou pra nós Tive a posição em gelado Tem Um drop ai, opção de fuzil Aqui ó Capiera Vogô Deixa eu fuzilar esses caras aqui Caiu aqui ó Tão Tá no... Sem roxo O que tem um ai? Lá né Tem um do prédio Tem um do prédio Tem um do prédio Tem um do prédio ali ó Parra aqui, cara Parra aqui Boa Clique, clique Desse Relaxa Cover, cover, cover A zona segura agora Ela ainda tá muito longe É um dois contra um É um dois contra um Movimento inimigo Onde que ele tava? Jogando granada Tem algum lugar aqui Eu tava à direita Tô pro lado do Thiago Lá um Bomba de bunker lançada Você tem mais Cara Tá não Tá não Fragmentação lançada Você tá em cima Deu dano? Ele vai ter que sair agora Jogando granada É Deixa eu subir Vai daí cara Vai daí cara Caraca Vai daí Vai morrer Vai morrer Ao floor Te deu cinco setecentos Te deu demaaais Te deu de cinco e cento credo eu acho que é isso aí preto e tem uma petaço demônio é a parte branca do oi não oi 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 carai toda hora tretana ali o moleque clica clica não compra 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 clica compra eu dou a volta no muro a 50 vezes correndo cara sem pleite velho Obrigado.